O projeto nasceu de uma necessidade que provavelmente é compartilhada por um grande número de professores, que é corrigir uma grande quantidade de testes. Nós tivemos que fazer isso ano passado e pensamos em construir esse projeto para facilitar o processo. O problema é como encontrar uma solução rápida e prática para conseguir gabaritos de prova de múltipla escolha a custo baixo e pouco trabalho, que seja fácil para o professor e útil para o aluno. A solução é a implementação dessa automatização em dispositivos móveis, tanto smartphones quanto tablets. A proposta é usar essas câmeras de baixo custo presentes em dispositivos móveis para ajudar no processo de reconhecimento de marcas óticas, ou seja, transformar as marcas, em um teste, por exemplo, em uma matriz digital, que pode ser lida digitalmente e convertida em uma nota. Também existem modelos mais custosos, usando equipamentos próprios para isso, mas um aplicativo desse ainda não existe. Mas o grande atrativo desse é o baixo custo, onde você pode usar dispositivos móveis, como celulares e tablets, e até notebooks com webcâmeras, para fazer essa correção. Pré-vestibulares, concursos públicos, são todas pessoas que podem usar essa solução. A princípio nós vamos precisar de uma forma para comercializar esse aplicativo. Ele já está disponível hoje na Play Store, em fase beta, e nós pretendemos fazer algum tipo de divulgação, e para isso nós vamos precisar de financiamento. O aplicativo, assim como todos os outros aplicativos celulares, pode ser vendido a um preço baixo ou gratuito. E no caso dele ser gratuito, há possibilidade de colocar propagandas nele para render um lucro.